Oi, pessoal, eu sou Renata Gomes e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse saquinho aí. É um saquinho multiuso pra você aproveitar os seus retalhos, restinhos de fita. Você pode fazer com qualquer pedacinho de tecido, em qualquer tamanho. Esse saquinho, ele é todo forrado, é um jeito diferente de montar. Você pode fazer pra lembrancinhas, pra guardar suas bijuterias. Olha aí, eu colocando os meus anéis, guardar batons. Vários usos esse saquinho. Você pode fazer também pra guardar os seus biquínis, roupas íntimas quando vai viajar. Sempre um saquinho desse é ótimo pra guardar sapato, dar de lembrancinha, algum brinde, embalagem, enfim. Vamos lá, eu tô aqui com dois retângulos de tecido, qualquer tamanho, gente, não vou falar medida. Qualquer tamanho, você vai conseguir fazer o seu saquinho. O importante é você fazer essa marcação que eu vou falar agora. 3 centímetros e vai dar um pique de 1 centímetro. Você vai marcar 3 centímetros e vai dar um pique de 1 centímetro. Essa é a marcação pra você fazer em todos os tamanhos. Essa é a única medida. Aí você vai pra máquina e vai montar o seu saquinho. Dobra esses 3 centímetros e passa uma costura. Eu vou tirando e vou passando a costura aí. Passa do jeito que você achar melhor na sua máquina. O importante é você dobrar e costurar. Então, eu sou canhota, eu fico vendo qual que é o melhor lado pra mim. Mas, ó, não pode enrolar, não. Senão você não dá conta. Já pensou você receber uma encomenda com 50 saquinhos desse? Então, passa a costura rapidinho. Não precisa ter tanto cuidado, tanto zelo, não. Porque essa costura é só pra você deixar a abertura pra fazer, pra passar a fita. Vamos montar, vamos fazer uma costura embutida aqui. Eu já ensinei. Tem vídeo aqui onde eu ensino. A gente vai fazer uma costura francesa. Você costura primeiro lado direito com lado direito, né, pra fora. Faz uma costura estreitinha de menos de meio centímetro. Precisa ser bem estreitinha. E se você estiver fazendo um saquinho pra guardar alguma coisa, você precisa de mais resistência. Use um tamanho de ponto um pouco menor. Dois, dois e meio. Que aí a costura vai ficar mais reforçada. Mas, no geral, como é a costura francesa, essa costura fica bem reforçada. Bom, agora a gente vai dobrar e fazer aqui a canaleta pra passar a fita. Você vai dobrar e dobrar exatamente na marcação aí, dos três centímetros, tá? Então, não faz muito fininho, não. Porque, senão, depois você fica com dificuldade pra passar a fita aí nesse buraco. Sempre retrocesso inicial e retrocesso final. Isso também você pode fazer com TNT, tá? TNT você não precisa nem dobrar duas vezes. Uma vez só tá bom. Não precisa fazer costura francesa. Pode fazer costurado direto. Dá pra fazer de lembrancinha de loja, embalagem, né? De loja. Pra colocar sapato. Aí, fica assim. Agora, eu vou virar pelo avesso e vou passar a última costura pra finalizar o saquinho. Aí, você tem que passar exatamente na sobra que fica. Dá mais ou menos um meio centímetro. Você vai passar nessa sobra. Vai fazer a costura em volta todinha aí do saco. Vai ajeitando com bastante cuidado. Faz as quinas legais aí, bonitinho. Para a agulha. Vira. Ajeita com a mão pra não costurar nada embolado. Vai. A última quina agora aqui. Sempre retrocesso inicial e retrocesso final, tá? Esse saquinho, gente, é um saquinho muito simples. Mas, tem muita gente que não sabe fazer com esse tipo de acabamento aí que eu tô ensinando. Eu achei bem prático esse tipo de acabamento. Se você já conhecia, conta pra mim aí nos comentários. Se você já fazia sim ou não. Ou até na hora de dobrar, eu tenho o jeito certo pra ficar com as quinas. E aí, ó, ele fica com essa abertura, que é o lugar por onde nós vamos passar a fita. Eu tô usando aqui retalhos de fita que eu tinha e um alfinete. Eu vou usar essa marrom. Você vai cortar dois pedaços do mesmo tamanho, deixando sobra. E aí, o segredo é você passar de um lado. Primeiro, vou mostrar aí pra vocês como passa. Ah, você pode ficar pensando assim, não, Renata, que bobeira isso. Todo mundo sabe fazer. Não, gente, tem muita gente que não sabe fazer esse saquinho. Tem muita gente que tá começando. Então, é bom você compartilhar, tá? Pra ajudar essas pessoas que estão iniciando na costura. O bom é isso. Passa do outro lado. Você viu, ó, enfiei de um lado e enfia do outro. Aí, na hora de enfiar o outro, tem que ter bastante cuidado pra não soltar a fitinha que você já passou, tá? Porque a tendência é o alfinete ir puxando. Mas aí, você vai com cuidado, passa. É claro que eu adiantei o vídeo pra não demorar demais. Mas é basicamente isso. Enfia de um lado, enfia do outro. Com cuidado. Puxa, iguala. E eu acho muito legal esse fechamento. Ó, você puxa e ele fecha automático. Adoro isso. Aí, eu vou amarrar de um lado, amarrar do outro. É bom queimar as pontinhas, né? Porque se é fita de setinho, fica desfiando. E aí, o saquinho fica pronto. É só passar. Ó, que fofo. Simples, rápido e prático. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, pessoal!